A minha carreira no Benfica iniciou na época de 72-73, até 1977-78, a última época que representei o Benfica. A minha ida para o Benfica deve-se a três motivos que eu considero importantes. A amizade que eu tinha com o meu amigo Manuel Alfredo, que me convidou para fazer testes no Benfica. A motivação que gerou na minha pessoa para representar o Benfica, um clube de extrema relevância no vôleibol nacional. E o meu crescimento como jogador, o meu desenvolvimento das potencialidades que eu acho que tinha e que só o Benfica poderia me oferecer a esse desenvolvimento. A primeira época, portanto, é de 1972-73, foi dirigida pelo professor José Brum, onde o objetivo principal seria a formação de um grupo base, que pudesse depois vir a dar frutos na formação de uma equipe de maior nível. Penso que não foi em termos de resultados conseguido, mas sim em termos de grupo, de amizade e bem coeso. Em 1973-74, veio dirigir o Benfica, o professor Nuno Barros, um ícone do vôleibol nacional. E ficou a dirigir a nossa equipe até 1980, me parece, já que eu não fiquei até ao final. Mas foi muito importante a sua gestão e os seus conhecimentos do vôleibol na formação da nossa equipe. Poderíamos afirmar que, durante essas cinco épocas, a equipa do Benfica, este grupo, foi, na minha opinião, a maior e melhor equipa a nível nacional. Conquistávamos quatro taças de Portugal e fomos quatro ou cinco vezes vice-campeões nacionais, sendo que duas delas perdemos o título por sete. Uma delas, então, por um sete. E só não fomos campeões por circunstancialmente. Ou seja, nós tínhamos, e sempre teve, as equipes do Sul sempre tiveram problemas a nível de intensidade de jogos, já que, no Sul, as equipes eram mais fracas e, portanto, não havia tanta competitividade quanto haveria no Porto. E isso levava a que a gente, quando entrava no Campeonato Nacional para a disputa, nos primeiros jogos a gente tinha muita dificuldade em enfrentar as equipes de mais alto nível. A Porto, Leixões, principalmente, na época. Mas, resumindo, nesses cinco anos, o desempenho, a nossa prestação, foi, sem dúvida, a melhor, na minha opinião, evidente, de Portugal.